Esse é DJ Giovanni, piranha, moleque, moleque profissional Vai jogar a buceta pros menores que é do bailão Vai jogar a buceta pros menores que é do bailão Joga a buceta pros menores que é do bailão Joga a buceta pros menores que é do bailão Joga a buceta pros menores que é do bailão Joga a buceta pros menores que é do bailão Eu vendi nossa aliança pra comprar um combo de gê Eu vendi nossa aliança pra comprar um combo de gê Então bate antes de fazer, olhadinha rebolando Esse é o DJ Giovanni, piranha, moleque profissional Vai jogar a buceta pros menores que é do bailão Vai jogar a buceta pros menores que é do bailão Vai jogar a buceta pros menores que é do bailão Eu vendi nossa aliança pra comprar um combo de gê Eu vendi nossa aliança pra comprar um combo de gê Então bate antes de fazer, olhadinha rebolando Lá não vai! Tô eu, pô! Alguém! Embiga!